A mãe de João decidiu ajudá-la a pagar uma das prestações referentes a uma compra parcelada. Ela solicitou a antecipação do pagamento e, por isso, a financeira lhe cedeu um desconto de 6,25% sobre o valor original daquela prestação. João pagou um terço do novo valor e sua mãe pagou o restante. A parte paga pela mãe de João, a parte paga pela mãe, corresponde a que fração do valor original da prestação? Ai, meu Deus! Jesus, o problema é de quê? Porcentagem e fração. Choribola? Porcentagem e fração. É isso. E, no final, tem uma fração. Porcentagem e fração. Técnica R. O que diz a técnica R, galera? Técnica R, porcentagem. Deu algum valor aí a porcentagem? Ó, você vai olhar. Técnica R. Não deu nenhum valor. Então, você bota que o valor é 100. 100. E aqui na porcentagem, tá? E na fração, é só encontrar. Não tem muito o que fazer de fração. É quem tem que encontrar. Choribola? Então, vamos lá. Vamos colocar que o valor original, original da parada, eu não sei. Eu não sei o valor original. Então, vou botar que o valor original da parada é 100. Tá legal? O valor original da parada é 100. Vamos botar que o valor original da parada é 100. Show? E aí, rolou um desconto de 6,25%. Então, aqui, ó, teve menos 6,25%. Que de 100 é 6,25%. Então, o valor que eles pagaram, valorzinho com desconto, não foi 100. Não foi o valor original. Foi 100 menos 6,25%. Que é 93,75%. Esse foi o valor que eles pagaram. Show de bola? E aí, desse valor, John, João, pagou um terço. E a mãe pagou o restante. O restante é dois terços. É só você lembrar, ó. Tivemos até uma aula de frações para o Banco do Brasil, que eu ensinei isso. Tá bom? E quem é aluno do grupo de 5% sabe como chegar. É só achar, diminuir um do outro e manter o de baixo. Tá bom? Se você não... Ah, eu não sei. Eu não estou no 5%. Eu vou ter que estudar pelo conteúdo. Procura essa aula de fração aqui, que tem o passo a passo para você aprender isso. Então, ó. Se ela fez um terço, como é que eu... Ele fez um terço, como é que eu faço para achar o que falta? Só diminuir. 3 menos 1, 2. E o de baixo mantém. Dois terços. Beleza? Passo a passo. Assiste essa aula aí de frações para o Banco do Brasil. Eu acordei na semana passada, na real. E você que é aluno do grupo de 5% já tem isso. Dois terços. Então, a mamãe... A mãe dele... Ela ficou com dois terços de... 93,75. Eu tenho que achar esse valor. Como é que eu vou achar esse valor? Lembra? Dado é dor, multiplicou. Então, é dois terços vezes 93,75. Tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode pegar aqui, ó. 93,75 vezes 2. Dá 1,8750. E agora, dividir isso por 3. Se você dividir isso por 3, dá 62,5. Então, a mãe dele pagou 62,5. Show de bola? Isso é o que a mãe pagou. Aí, a questão pede a parte paga pela mãe. A parte paga pela mãe corresponde a que fração do valor original? Aí, você sempre manda uma razãozinha. A mãe corresponde à barra do valor original. Vou botar aqui original. A mãe é 62,5. E o original é 100. E agora? Não tem essa resposta, Renato. Não tem por quê? Porque você vai ter que simplificar. 62,5. Ficou horrível isso daqui, né? Deixa eu melhorar. Você vai ter que simplificar. 62,5 por 100. Ai, meu Deus. Eu não sei. Como é que eu faço isso? Olha só, família. Um número depois da vírgula, você bota um zero embaixo. Não precisa multiplicar por 10, por 100. Nada disso. Isso daí fica 625 divididos por 1.000. E agora? Não tem essa resposta. Então, o que você faz? Vai simplificando. Mas vai simplificando na humildade. Divide aqui o 5. Divide. Para simplificar, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. O 5, família. Ele divide o cara de cima e o de baixo. 625 dividido por 5. Isso daí vai dar 125. E 1.000 dividido por 5. Isso daí vai dar duzentão. Beleza? Pô, legal, Renato. E agora? Divido por quanto? Cara, o 5 continua dividindo. O 2 não dá. Tem que dividir todo mundo. 125 por 5 dá 25. 200 por 5 dá 40. Agora eu vou dividir por 5 de novo. 25 dividido por 5 dá 5. 40 por 5 dá 8. Opa, agora não dá mais para simplificar. Então, o que eu faço? Essa é a resposta. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória. Na letra D, zero trau. Show de bola? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, em apenas nove semanas, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando um ano. E esse bônus, realmente, é incalculável. Aí, o valor, você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de R$30,72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.